Voltando à ordem inicialmente prevista da pauta, o item de número 2, processo 48.500.005363-2016-01, que trata do resultado da audiência pública número 91 de 2016, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aperfeiçoamento do sistema de bandeiras tarifárias e definição das faixas de acionamento e dos adicionais para o ano de 2017. Relator, diretor José Jurosa Júnior. O decreto 8.401 de 15 dispõe sobre a criação da Contra Centralizadora de Recursos da Bandeira Tarifária e estabelece que as bandeiras tarifárias serão homologadas pela ANEU a cada ano civil, considerada a previsão das variações relativas aos custos de geração por fonte termo elétrico e a exposição de preços de liquidação no mercado de curto prazo, que afeta os agentes de distribuição de energia elétrica conectados ao Sistema Interligado Nacional. Em 27 de 2 de 15 foi aprovado o modo 6.8 do PRORETE, que estabelece as definições, metodologias e os procedimentos de aplicação das bandeiras tarifárias. Em 18 de agosto de 15, a medida provisória 688 estabeleceu que o risco hidrológico suportado pelos agentes de geração hidrelétrica participando do MRR poderá ser repactuado pelo gerador e que esse, quando relativo à energia contratada no ACR, será coberto pela Contra Centralizadora de Recursos das Bandeiras Tarifárias. Em 3 de 11 de 15, a Lei 13.182 alterou a Lei 12.111, definindo que as bandeiras tarifárias homologadas pela ANEL não serão aplicadas aos consumidores finais atendidas nos sistemas isolados por serviços públicos de distribuição de energia elétrica. Em 1 de 12 de 15 foi aprovada a alteração do modo 6.8 do PRORETE, que estabeleceu o tratamento específico para resultado positivo das contras centralizadoras de recursos de bandeiras tarifárias. Em 9 de 12 de 15, a medida provisória 688 foi convertida em Lei 13.203, dispondo, assim, sobre a repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica. Adicionalmente, a Lei 13.203 alterou a redação do artigo 25 da Lei 13.10.438 de 2002, estendendo ao adicionado bandeira tarifária incidências de descontos especiais aplicáveis às unidades do consumidor da classe rural, cujo consumo se verifica em atividade de irrigação e aquicultura. A resolução homologatória 2016, também no mesmo ano, estabeleceu as faixas de adicionamento e os adicionais de R$ 15,00 por megote de hora para a bandeira amarela, R$ 30,00 por megote de hora para a bandeira vermelha, patamar 1 de R$ 45,00 para a bandeira vermelha e patamar 2, com vigência, a partir de 1º de R$ 2,00 de R$ 16,00. Em 19 de R$ 2,00 de R$ 16,00 a 20 de janeiro de R$ 17,00, foi realizada a P-91, com a finalidade de obter subsídios para aperfeiçoamento do sistema de bandeiras e definição das faixas de adicionamento adicionais para o ano 2017. A análise das contribuições para aperfeiçoamento do regulamento do sistema de bandeiras tarifárias da conta centralizadora dos recursos de bandeiras tarifárias, conta bandeira, consta da nota TEC 10 de 2017, da SGT, é o relatório, e tem uma apresentação técnica da SGT. Boa tarde, senhores diretores. Bom, a P-91 de 2016, ela tratou da definição das faixas de adicionamento e dos adicionais de bandeiras para o ano de... Não está ligado? Ah, está. Obrigado. Para o ano de 2017. Ao longo da audiência pública, a principal contribuição que nós recebemos foi a criação de um novo patamar de bandeira amarela para a cobertura dos custos relacionados ao risco hidrológico. Como foi deixado claro na abertura da AP, por ano de 2017, os custos de GSF são os que mais impactam os adicionais de bandeiras. E, para a proposta da AP, foi mantida as faixas de acionamento e foi dada uma pequena alteração, uma correção nos adicionais para suprir os novos custos que surgiram ao longo de 2016 e vão ocorrer em 2017. Bom, e desde a abertura da AP até agora, houve uma piora no cenário do risco hidrológico, conforme as previsões da CCE. Se a gente acompanhar o gráfico, no período seco, a partir de maio, junho, nós temos uma previsão de 70% de GSF, o que é bem crítico. Para fins de comparação, para o ano de 2016, nós consideramos uma previsão de 92%, que é a curva inferior, e o realizado foi na faixa de 86%, e o previsto para 2017 é 84%. Ou seja, o cenário se deteriorou ao longo de 2016 e para 2017. Bom, mas a faixa adicional da bandeira amarela seria para cobrir os custos de GSF. Então, se a gente olhar apenas os patamares de PLD para o que cobrem a bandeira verde, que seria de zero até 210, a gente tem um custo relacionado, mais ou menos, de quase 10 bilhões de reais. Então, qual é a proposta da SGT? Não dar a bandeira amarela para patamares inferiores, mas retirar esse custo da bandeira tarifária e alocar na cobertura tarifária. Então, a gente faria o cálculo e daria 50% do valor do GSF. E por que 50% e não 60%, 70% ou custo integral? Porque a gente precisa analisar todos os custos de bandeira, não só o GSF. Porque se a gente considerar todos os demais componentes, a gente tem um resultado positivo de cobertura. Ou seja, para CCRD, para ER, no cenário de bandeira verde, a cobertura é mais do que suficiente. Então, isso mitiga o risco hidrológico. Então, não é necessário dar uma cobertura de 100%, apenas de 50%. E isso a gente consegue observar na curva, que é a conjugação do risco hidrológico com os demais itens. Ou seja, a curva superior, que é a curva verde, são os custos das bandeiras, sem a cobertura tarifária para a GSF, e a curva inferior seria em regime. Mas como ocorre o escalonamento dos processos tarifários em 2017, o que nós teríamos ao longo desse ano é a curva em vermelho. Então, as distribuidoras, em média, ficariam cobertas em torno de R$ 150,00 o PLD. Então, esse seria o cenário proposto para o ano de 2017. concluindo, é uma apresentação bem rápida, só para elucidar. A proposta é encerramento da P91, com a homologação das faixas de acionamento e dos adicionais para o ano de 2017, considerando já uma previsão de cobertura de 50% do GSF, e, adicionalmente, a abertura de uma nova audiência pública para discutir o tratamento dessa previsão nos processos tarifários. Ou seja, a gente desvincula o tratamento tarifário para uma segunda audiência pública para a gente tratar no projeto específico de componente financeiro e essa API a gente encerra apenas com a aprovação da faixa de acionamento dos adicionais. Bom, é isso. Obrigado. Obrigado a você. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida para a diretoria. Bom, então, na P91 foram recebidas contribuições de 14 agentes ou instituições relativa aos parâmetros de cálculo adicionais, questões metodológicas, critérios de apuração dos custos da conta bandeira, conforme tabela abaixo. Então, foram aceitas 6%, parcialmente aceita, 6% e não aceita 9%, não considerada 4% e já prevista 5%. Então, as contribuições enviadas pelos agentes, três pontos merecem destaque. Metodologia de acionamento da bandeira, faixa de acionamento em relação com o PLD, propósito de criação de um novo patamar de bandeira amarela para cubrir custos provenientes do risco hidrológico e atualização das premissas para definição dos patamares. E análise das demais contribuições, enquanto no relatório de análise de contribuições há um anexo da nota técnica número 10, de 17. Quanto às faixas de acionamento da bandeira tarifária em relação ao PLD, no nome da AP, a SGT apresentou o propósito de perfeição das faixas adicionais em relação ao PLD conforme abaixo. Então, é conforme abaixo que ela está colacionada aqui, certo? E essa metodologia propósito estipulou que a definição das faixas de acionamento não seja exclusivamente atrelada ao PLD, mas que se leva em consideração a distribuição de custos e risco entre os patamares, de forma que não sobrecarregaram um patamar em virtude do aumento ou redução do PLD. Portanto, as faixas de acionamento seriam definidas anualmente com base no estimativo de custos para cada cenário. E após a análise das contribuições e conforme a argumentação apresentada na nota TEC 399, disponibilizada na virtude da AP, a SGT entende que a definição de faixas de acionamento não deve ser exclusivamente atrelada ao PLD, de modo que recomenda a aprovação da metodologia contida na minuto do módulo 6.8 do PRORET. Outro ponto relevante é que em um cenário hídrico desfavorável o acionamento das bandeiras pode ocorrer antecipadamente, em vez de ser acionada apenas quando o CVU da última térmica despachada for superior a 50% do PLD, mitigando o risco das distribuidoras de terem de arcar com os custos de geração enquanto as faixas de acionamento não foram atingidas, o que poderia agravar a situação do caixa das concessionárias. É como esse custo é repassado aos consumidores no processo de tarifagem através da CVA, o mecanismo proposto proporciona ao consumidor um conhecimento desde o custo antecipadamente e não apenas no processo de tarifagem. Quanto à criação de um patamar adicionado à faixa amarela, em virtude estimativa de custos provenientes do risco hidrológico, conforme relatado na abertura da AP-91, as distribuidoras apresentaram contribuições para a criação de um patamar adicional de bandeira amarela. E sobre a criação de um novo patamar de bandeira amarela, o GT entende que a desvinculação das faixas de acionamento com o PLD propicia uma melhor distribuição de custos entre os patamares e forma que os custos incurridos no risco hidrológico podem ser mitigados com acionamento de bandeira amarela quando da usina do CVU inferior a 50% do PLD for despachado conforme propósito colocado na AP. E cabe enfatizar que além do aspecto econômico, o sistema de bandeira tarifária possui caráter educativo e é uma forma transparente de comunicar aos consumidores que as condições de geração de energia elétrica no país estão menos favoráveis. no caso da bandeira amarela ou mais custosa de acordo com o patamar da bandeira vermelha que é acionada. Dessa forma, a SGTI entende que a manutenção de quatro patamares é importante para manter o caráter educativo e eficaz a comunicação dos consumidores sobre a situação da geração presente no país. Caso contrário, a bandeira se torna um mero instrumento para o adiantamento dos custos relacionados ao CVU. Portanto, com o objetivo de manter a previsibilidade do sistema de bandeira para os agentes do setor de equilibrar a distribuição dos custos entre os patamares entende-se que a manutenção da atual estrutura de patamares é a mais adequada. Aqui, quanto ao GSF, foi já bem apresentado pela área sobre a questão da variação do GSF para esse ano. E eu entendo que nesse cenário de custos e riscos de valor são significativos, crescentes com o PLD. E ocorre, inclusive, eu estou no 26, ocorre, inclusive, em período de bandeira verde. Você viu abaixo de 211. Dessa forma, esses custos deixaram de ser extraordinários e passaram a compor a base das despesas da distribuidora. E o gráfico abaixo mostra os custos de GSF supertados pela distribuidora para cada cenário de PLD. É o mesmo daquele que foi apresentado lá. Se considerar apenas o cenário de bandeira verde, os custos de GSF para 17 podem chegar a quase 10 bilhões por ano, conforme o gráfico a seguir. E, além disso, a partir de maio de 17, entrarão em vigor o novo parâmetro de aversão-risco, observar o que tem em aumentar o valor do PLD, tornando os custos de risco hidrológico mais elevados. E esse aumento de PLD pode ser observado na previsão de PLD disponibilizada pela CCF conforme o gráfico abaixo. Nós temos toda essa variação da previsão de PLD. Dessa forma, a SGT propõe que nos processos tarifados distribuidora recebam com cobertura a previsão de 50% de GSF previsto para o tela da bandeira verde. E esse montante será retirado dos custos cobertos de bandeira que livrará o sistema das bandeiras tarifadas nos períodos de bandeira verde. A cobertura do GSF de 50% do montante previsto para a bandeira verde é motivada pela composição dos custos das bandeiras. Mas, apesar do custo do GSF no cenário de bandeira verde, as distribuidoras propõem excedentes de CCAR-DIS e para o encargo de energia de reserva, de modo que eles excedam, que excedentes suprem grande parte do GSF não coberto. assim, a cobertura parcial do risco hidrológico é suficiente para segurar o equilíbrio no sistema de bandeiras em cenário de bandeira verde conforme bem explanado pela SGT. E no gráfico abaixo mostra o comportamento dos demais componentes de custo para perder inferiores 211, 28. Observe-se que todos os cenários somam-se os custos negativos, caracterizando uma receita para a distribuidora. Portanto, esse resultado favorável, me tiga, a parcela do GSF sem cobertura tarifária. que é esse gráfico 5 aqui. Conjugado o resultado positivo de mais componentes de GSF cobertos 50% da bandeira, observamos que para o período de bandeira verde, distribuidor apresenta excedente em todos os cenários PLD inferiores a 211. Contudo, considerando o atual que atualmente a distribuidora não possui cobertura para o risco hidrológico e que os processos tarifários são escalonados ao longo do ano, para o sistema de bandeira, a cobertura média percebida será em torno de R$ 150, eventuais, devem ser equacionados no respectivo processo tarifário através da CVA ou por eventual receita de bandeira proveniente de acionamento das bandeiras amarelas ou vermelhas, conforme demonstra bem no gráfico 7. E o gráfico abaixo, que é o gráfico 8, sumariza os custos sem cobertura de GSF, custos com cobertura de GSF em 2017 e os custos com cobertura de GSF em regime que foi aquele gráfico último apresentado. quanto ao tratamento da cobertura tarifária nos processos tarifários da distribuidora deve ser discutido em audiência pública específica, de modo que aqui apenas se explanou o tratamento da definição dos adicionais de bandeira. Portanto, para definição dos adicionais de bandeira tarifários de 2017, a SGT recomenda que o caldo dos custos associados ao risco hidrológico, definidos nos termos modos 6.8 do PRORED, seja descontada a previsão do risco hidrológico a ser considerada nos processos tarifários conforme a equação abaixo. E, conforme o submódulo 6.8 do PRORED, as previsões dos custos da distribuidora relativas à geração de energia contratada na modalidade de disponibilidade e as exposições do mercado em curto prazo na definição dos valores das bandeiras tarifárias abrangem os seguintes itens. O CCAR por disponibilidade à exposição involuntária no mercado de curto prazo com insuficientes de lastros em cargo de serviço de sistema decorrendo de usina despachada fora da ordem média e por ordem média com o CVU acima do PLD. Exposição no mercado de curto prazo decorrendo de insuficientes geração no MRE das usinas hidrelétricas contratadas em regime de cotas. Exposição no mercado de curto prazo decorrendo insuficientes geração alocada no MRE de usina hidrelétrica cuja energia foi contratada no ACR que firmaram o termo de repactuação de risco e a exposição ao mercado de curto prazo decorrendo insuficientes geração alocada no MRE de Itaipu bem como os correspondentes à livre das exposição e a diferença dos preços dentro do supermercado. Além dos custos estimados deverão ser considerados como receitas aquelas decorrendo do pagamento do prêmio de risco a serem aportados pelos geradores na conta bandeira em virtude da repactuação que trata a lei 13.203 a estimativa de ressarcimento de contas de energia o CONER e o saldo da conta bandeira relativo ao ano anterior. Já na estimativa da receita decorrendo do ressarcimento da CONER deverá ser considerada na parcela de risco hidrológico vinculada à energia não contratada no ACR repactuado os termos da lei 13.203 com base nas contribuições recebidas e nas informações prestadas pela CCE referentes aos montanhos e garantia física FLAT e seus analisados crescimento do mercado previsão do IGCF e a cobertura tarifária do CCAR por disponibilidade e nas argumentações da sessão anterior a SGT procedeu às atualizações das premissas dos dados para definição das faixas de aceleramento das bandeiras nos patamares para 2017 e dessa forma após a atualização dos dados da distribuição dos custos entre os patamares a SGT chegou aos seguintes faixas que estão aqui amarela de R$ 211 a R$ 422 R$ 20 vermelha no patamar R$ 1,30 e vermelha no patamar R$ 2 que é acima de R$ 610 R$ 35 e depois de atualizadas as premissas e abatidas a previsão do GSF a ser considerada nos processos tarifários os valores das faixas de acionamento não sofrer alteração em relação aos encaminhamentos na abertura da AP então faz dos expostos considerando que quando o processo entenda voto por homologar a versão 1.4 do módulo 6.8 do PRORET publicar resolução homologatória definindo os patamares de acionamento das bandeiras tarifárias com vigência a partir de 1º de fevereiro de 2017 sendo a bandeira tarifária verde será acionada nos meses em que o valor do custo variável unitário o servil da última usina a ser despachada for inferior a R$ 211 R$ 211 por megawatt e inferior a R$ 422 R$ 56 por megawatt e por fim a bandeira vermelha será acionada nos meses em que o CVU da última usina a ser despachada for igual a R$ 422 por megawatt conforme o seguinte patamar no patamar 1 será acionada nos meses em que o CVU da última usina a ser despachada for igual a R$ 422 R$ 56 e inferior a R$ 610 por megawatt e por fim a patamar 2 o CVU da última usina a ser despachada for igual a superior a R$ 610 por megawatt e os adicionais da bandeira tarifária com vigência a partir de 1º de fevereiro de 2017 bandeira amarela 20 bandeira vermelha no patamar 1,30 e no patamar 2,35 todos por reais por megawatt além disso instaurar a audiência pública para a atualização do submódulo 4.4 do PRORET que trata das demais componentes financeiras e a discussão do tratamento tarifário para a previsão do risco hidrológico conforme a minuta anexa e por fim autorizar a EGT calcular o componente financeiro associado ao risco hidrológico para a distribuidora que o processo tarifário vinha a ocorrer antes do fechamento da AP definida no item anterior no sistema da minuta do submódulo 4.4 PRORET anexa é o voto em discussão aqui tem que definir o período da audiência pública desculpe eu entendo é 45 dias vamos colocar pode ser então vamos começar depois de amanhã vamos pegar dá para abrir amanhã depois depois de amanhã dois dias depois dia 16 dia 16 você vê para nós aí André 45 dias aí é só intercâmbio documental é por intercâmbio documental 30 de março ele cai no ar tá ok beleza bem aqui então só em resumo a proposta significa não alterar os níveis de acionamento atualmente vigente não é isso ou seja até o CVU no valor de 211 ou menor do que 228 é bandeira verde portanto nenhum adicional quando o CVU tiver acima de 228 até 422 e 56 reais por megawatt hora seria acionada a bandeira amarela como já é hoje então não altera apenas altera o adicional não é isso que o adicional vigente é 15 reais passa a 20 reais não é isso como eu adiciono é e para a bandeira vermelha patamar 1 será acionada sempre que o CVU a térmica for entre 422 reais e 56 centavos e 610 aí aciona a bandeira vermelha patamar 1 com um adicional de 30 reais como já é hoje e finalmente o patamar 2 da bandeira vermelha que é acionado quando o CVU for superior a 610 reais por megawatt hora aí tem um adicional de 35 reais menor do que o atual que é de 45 então o acionamento é a mesma mesmo patamar os mesmos patamar que até então vigente sendo os adicionais bandeira amarela passa a 20 ao invés de 15 como é hoje o da bandeira vermelha patamar 1 fica inalterado em 30 e da bandeira vermelha patamar 2 é alterado de 45 para 35 reais por megawatt hora o adicional é isso em resumo é isso como estamos deliberando e como conceitualmente a questão do GSF porque isso é um um risco que foi alocado pelo consumidor quer seja das cotas quer seja da energia de Itaipu e também da própria repactuação que foi feita recentemente na verdade passa a ser um custo em regime ele independe do acionamento da térmica portanto ele migra para ser considerado um processo tarifário que é o que está sendo objeto da abertura da audiência pública para discutir a forma de incorporar esse valor no processo tarifário em regime de cada distribuidora e apenas aqui como devemos ter alguma deliberação nesse intervalo entre a abertura e o fechamento da audiência nós estamos já sinalizando que adotaremos a proposta que está sendo submetida à audiência pública para essas empresas que forem deliberados no processo tarifário nesse intervalo aí é isso ok então em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por homologar a versão 1.4 do submodo 6.8 do PRORET publicar a resolução homologatória definindo patamar de acionamento da bandeira tarifária com vigência a partir de 1º de fevereiro de 2017 1º de fevereiro já está vigente a bandeira verde então é indiferente para o mês de fevereiro bandeira tarifária verde será acionada quer dizer nos meses em que o valor do custo variável unitário da última usina ser despachada for inferior a R$ 211,28 por megóte hora a bandeira tarifária amarela será acionada nos meses em que o valor da última usina ser despachada for igual ou superior a R$ 211,28 por megóte hora inferior a R$ 422,50 a R$ 5,56 a bandeira tarifária vermelha patamar 1 será acionada nos meses em que o valor do CVU da última usina a ser despachada for igual ou superior a R$ 422,56 por megóte hora e inferior a R$ 610 e o patamar 2 da bandeira vermelha será acionada nos meses em que o valor do CVU da última usina a ser despachada for igual ou superior a R$ 610,00 por megóte hora os adicionais de bandeira tarifária com vigência também a partir de fevereiro será aqueles ou seja bandeira verde não tem adicional nenhum bandeira amarela tem um adicional de R$ 20,00 por megóte hora bandeira vermelha patamar 1 de R$ 30,00 e a bandeira vermelha patamar 2 de R$ 35,00 também decidimos por instalar a audiência pública por intercâmbio documental no período de 16 de fevereiro a 30 de março de 2017 para atualização do submodo 4.4 do PRO-RET e discussão do tratamento tarifário da previsão do risco hidrológico conforme minuta anexa que será disponibilizada autorizar a SGT a calcular componente financeiro associado ao risco hidrológico para as distribuidoras cujo processo tarifário venha a ocorrer antes do fechamento da audiência pública hora aberta os termos da minuta do submodo 4.4 do PRO-RET que está sendo disponível em audiência pública próximo para as distribuidoras Obrigado.